Música O conjunto de favelas da Maré é composto por 16 favelas. Nós somos mais de 140 mil moradores e estamos entre as três principais vias da cidade. Também a margem da Baia de Guanabara. Isso traz para a gente uma série de problemas ambientais bem específicos do território, como enchentes e alagamentos depois das fortes chuvas que a gente tem aqui. A gente também possui um grande acúmulo de lixo no território, tanto lixo flutuante na Baia de Guanabara quanto dentro do território também. Nesse sentido, um dos principais objetivos do ECOCLIMA é o de catalisar transformações socioambientais que contribuam para a diminuição dos impactos das mudanças climáticas na vida dos moradores. Ou seja, a gente vem pensando ações integradas que possam contribuir para o bem-estar e para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Música Então, o projeto a gente passa por uma formação primeiro. Então, o meu objetivo é absorver o conteúdo dessa formação e para poder passar essas informações para os moradores e contribuir com a educação ambiental no território. Minhas expectativas aqui no projeto, além de absorver conhecimento, é disseminar esse conhecimento. Até porque tudo que a gente tem aprendido aqui é para pôr em prática na sociedade, no dia a dia. Música Sabemos que nós moradores de favela estamos próximos das consequências e por isso as causas em relação a esses fenômenos naturais, então por isso a importância das ações e desenvolvê-las juntos para que possamos avançar. Além do aprendizado, é conseguir transmitir isso através também da educação ambiental, junto com os moradores. A comunicação é muito importante e eu acho que está faltando isso para trazer, no caso, o meio ambiente, vamos dizer assim, não é muito falado nas comunidades. Então, a gente aprender e conseguir replicar isso para os moradores é muito importante. Então, eu acho que uma expectativa é essa. Na verdade, esse projeto está sendo um divisor de águas para mim, porque muito da favela que eu conheço eu estou vendo com outros olhos, né? Eu ficava mais perto do conjunto e não vivia a favela de fato. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri